Você tá assustando a gente pra caralho, todo dia, todo dia, todo dia Eu não sou a porra do seu filho, sai de perto de mim A gente é criança, adolescente, a gente devia tá vivendo nossas vidas Em vez de praticar como escapar da morte, porque sabe de uma coisa? Todo mundo morre, porra, todo mundo morre, por favor, deixa a gente viver